Controle da ação para o meu indicador. Então, dedo esticado para o gatilho. Para manusear uma arma de fogo é preciso muito treinamento. Posição das mãos, dos dedos, dos braços. Técnicas essas que são aprendidas e praticadas pela Força Tática de Rondônia para aperfeiçoar o trabalho da equipe. Nossa Força Tática é uma tropa especializada de recobrimento. Ela é responsável por dar todo o apoio às tropas do setor, a tropa ordinária. Então, esse treinamento, assim como é importante para toda a tropa da Polícia Militar, ela é essencial para uma tropa de confiança do comando. Então, essa tropa tem equipamentos especializados, ela tem outros armamentos que outras guarnições não têm. Então, é importante que esteja sempre se atualizando, sempre se aperfeiçoando. Até porque, na ponta da linha, é sempre a Força Tática que vai apoiar o setor. O objetivo desse treinamento é você, hoje, capacitar os policiais de Força Tática que trabalham com policiamento ostensivo diferenciado, com equipamentos diferenciados, viaturas diferenciados e treinamentos diferenciados, que apoiam o policiamento ostensivo convencional, capacitá-los para atender a ocorrência das mais simples e as mais complexas. E atender a sociedade para que você consiga realmente dar uma resposta satisfatória à população e, principalmente, você ter mais probabilidade de voltar para o seu seio familiar vivo, porque é o que mais importa. A vida do policial precisa ser preservada, porque só dá segurança para alguém, só presta segurança para alguém, quem consegue ter segurança para agir, para trabalhar, e, principalmente, para se sentir seguro com a arma de fogo, que é um instrumento que causa as maiores crises institucionais pelo país afora. Os treinamentos abrangem várias áreas da atuação da Força Tática, desde as leis básicas até a defesa pessoal do policial. As instruções são variadas, desde legislações básicas, onde o policial é atualizado, nós sempre temos atualizações da nossa legislação penal. Então, começa com legislação, vai passando por técnicas policiais, treinamento, patrulhamento. Outra instrução de relevante importância são as instruções com os instrumentos de menor potencial ofensivo, que nós tivemos ontem, com o apoio do batalhão de choque, onde os policiais são também atualizados com as novas tecnologias que eles agora, logo em frente, poderão utilizar. O dia a dia desses profissionais da segurança inclui o dever de salvar vidas, mesmo quando essas vidas sejam de pessoas na condição de infratores da lei. Percebemos que, com isso, nós iremos prestar um serviço melhor para a sociedade. E se for preciso fazer o uso da arma de fogo, iremos fazer com uma segurança maior. Todos os dias nós nos deparamos com situações que, às vezes, aliás, na maioria das vezes é bem complicada. Então, com o treinamento constante, nos ajuda bastante a seguir o nosso serviço. E para confirmar que esse trabalho é uma questão de técnica e não de força, olha aí a soldados mostrando que tudo é possível através de treinamento e dedicação. Pela questão de nós sermos mulheres, acaba sendo a mesma situação. Nada do que um treinamento constante, igual o que nós estamos tendo aqui, para ajudar bastante a gente. Às vezes, a única dificuldade que tem é a questão da mão pequena. Mas, para resolver esse problema, com os treinamentos, ele é resolvido. Tudo com treinamento fica fácil. O treinamento é intenso. Os aprendizados, muitos. Mas, segundo o Major Glauber Souto, as consequências de tanta dedicação é ainda melhor. Essa é a função de todos os nossos policiais. Todo policial, quando entra de serviço, ele entra para salvar a vida de alguém e, com certeza, voltar para casa onde tem a sua família esperando.